Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUEL, vai ser bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês mais um vídeo para a gente falar aqui sobre o iFootball 2022, né rapaziada? Dessa vez vamos fazer aqui, vamos falar sobre alguns conteúdos que foram adicionados ao jogo, e eu vou explicar para vocês melhor no decorrer do vídeo. Então lembrando, galera, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES. Enfim, você vai conferir tudo aqui no canal. E sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, como vocês sabem, nos próximos dias já temos algumas manutenções e atualizações agendadas para estarem acontecendo. As mais que pelo menos foram anunciadas pela Konami são no próximo dia 28 de outubro e também no próximo dia 11 de novembro. Eu já expliquei para vocês como vai funcionar essas atualizações, se você não viu, dá uma olhada no canal que tem diversos vídeos falando sobre isso. Mas sim, rapaziada, a Konami adicionou mais alguns conteúdos fora essas atualizações na base de dados do jogo, e isso já demonstra que tem mais coisa vindo por aí, né, véi? Então será que será o suficiente para o jogo, enfim, ser corrigido? É claro, não tem como eu falar para vocês qual especificamente são essas atualizações que a Konami incluiu hoje no jogo, se são a do dia 11 de novembro, a do dia 28 de outubro, por exemplo, até porque não tem data nem nome marcado nesses arquivos que foram acionados à base de dados. Mas sim, mostra que tem coisa vindo por aí, né, rapaziada? Porque, como vocês estão vendo o print aí na tela de vocês, tivemos 5 conteúdos sendo recebidos nos últimos 2 dias, que nem vocês estão vendo ali, 2 dias atrás, 9 horas atrás, 7 horas atrás, 52 minutos atrás e 19 minutos atrás. Então, mano, 5 conteúdos, 5 arquivos que chegaram à base de dados do jogo e já estão visíveis na Steam, né, rapaziada? Então sim, ouço 5 updates, como vocês estão vendo, 5 versões. Cara, são coisas que a Konami colocou para chegar em breve, né, rapaziada? A Konami sempre coloca assim quando está para sair, tipo, no PES 2021 ou no PES 2020, quando a gente trouxe toda a cobertura das DLCs que foram disponibilizadas. Sempre que estava para sair uma DLC nova, a Konami sempre, umas duas semanas antes, adicionava ela na base de dados do jogo, né, rapaziada? E ela adicionava ela na base de dados e depois, é claro, a gente só via a atualização vindo à tona, né, galera? E como vocês sabem, faltam 15 dias para sair esse patch corretivo, né, cara, que a própria Konami anunciou. E falta quase um mês para sair essa próxima atualização. E eles não incluíram só 2 conteúdos, mas 5 updates, né, rapaziada? 5 updates à base de dados. Então, cara, não vai parar por aí, tá, rapaziada? Eu não acho que são conteúdos que viram uma data posterior ao dia 11 de novembro, que viram só lá em dezembro ou em janeiro, por exemplo, até porque não faria sentido eles incluírem esses conteúdos agora, né, rapaziada? Mas eu acho, sim, que são pequenas atualizações que viram nesse meio tempo, né? Até porque eu acho que a Konami vai fazer muita questão de antes do dia 11 de novembro o jogo já estar corrigido. Porque como vocês sabem, o dia 11 de novembro será o dia determinante, o dia mais importante para a Konami, que vai disponibilizar tanto o modo mais importante que a equipe criativa, que é a grande novidade para esse jogo, e também as equipes que têm parceria, né, rapaziada? Então, realmente, seria uma bola fora gigantesca, caso não conseguisse corrigir o jogo antes disso. Então, sim, eu acho que uma desses conteúdos é sem atualização que vai sair no dia 28 de outubro, o outro é sem atualização, talvez, que vai sair no dia 11 de novembro, até porque já era um conteúdo que já tinha sido anunciado por eles, então, possivelmente, eles conseguiram terminar esse conteúdo a tempo, mas eu acho que esses outros conteúdos que também foram adicionados são, sim, pequenos pets de correção, pequenos hotfix, né, rapaziada? Que irão sim corrigindo o jogo nesse meio tempo. Então, isso eu acho bem legal, porque eles mesmo falaram, cara, no dia 28 de outubro vai sair esse grande pet corretivo, esse grande pet de correção, mas nesse meio tempo eles vão lançando pequenos pets para irem corrigindo bugs e problemas determinantes, né, rapaziada? Algumas coisas específicas. Então, sim, isso foi dito por eles, não irá, tipo, só sair do dia 28 de outubro e irá parar depois, tá ligado? Não vai sair mais nada para corrigir, não. O dia 28 de outubro vai sair o grande pet corretivo, que vai ser um pet que você vai baixar, e vai atualizar o seu jogo e assim por diante. Mas eu acho que esses outros que também foram disponibilizados podem ser aqueles pets que vão virar através das atualizações semanais, que eles mesmos falaram que essas quintas-feiras que são, sim, comuns de sair atualizações semanais, também terá algumas correções ao jogo. Então, eu acho que esses arquivos que foram colocados também viram para isso, né, rapaziada? Então, vamos supor, saiu do dia 28, saiu do dia 11, mas nesse meio tempo, algumas quintas-feiras, pinta alguma atualização também para a gente baixar, que também vai fazendo correções bacanas dentro do jogo, né, cara? Porque, sim, precisa, é muito necessário. Não é nem necessário, cara, é emergencial a economia fazer isso o mais rápido possível, principalmente antes do dia 11 de novembro, que é quando vai chegar tudo isso, né, rapaziada? Então, vamos aguardar para ver. E, mano, a economia tem que dar a volta por cima, né, cara? Porque não tem tempo para erro, não tem chance para erro mais uma vez, não tem tempo para esperar ainda mais, esperar a correção, não, mano, a economia tem que fazer tudo agora, rapaziada. Você não pode pensar das vezes, tem que disponibilizar nos conteúdos e ver que eles já colocaram praticamente 5 updates de uma vez só, né, cara? Não 5 já no jogo, mas 5 a base de dados, possivelmente já com data e hora marcada para serem lançados, já é bem interessante e bem mais, é... Mano, deixa bem mais aliviado e bem mais animador, né, rapaziada? Então, basicamente é isso, galera, que nós tínhamos para conversar no vídeo de hoje, um vídeo bem curto, né, mano? Só para a gente falar sobre esses updates que foram colocados no jogo, onde já mostra talvez uma luz no fim do túnel, né, cara? Temos que pensar positivo, querendo ou não, até porque não temos nada a perder, né, rapaziada? Então, sim, eu sempre tento ver o lado positivo das coisas, eu quero ver muito quando esses conteúdos forem lançados, quando forem lançados, é claro que eu vou trazer para vocês aqui mais especificamente, dando mais detalhes sobre esses assuntos, sobre esses conteúdos que chegarem e tudo mais. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, talvez hoje tenha mais um vídeo, dependendo, né, rapaziada? Eu vou ver como rola no decorrer do dia, mas lembrando, galera, se vocês puderem seguir aqui na descrição, o meu perfil na boia vai ajudar pra caramba, ela tem muitas lives todos os dias, de PES e FIFA, de tudo que vocês curtem, eu trago lá pra vocês. Eu vou ficando por aqui, rapaziada, deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e... falou! Eu vou ficando por aqui, rapaziada, e... eu vou ficando por aqui, rapaziada, e... eu vou ficando por aqui, rapaziada, 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 eu vou ficando por aqui, rapaziada,